bom dia pessoas maravilhosas que me acompanham aqui ó me arrumando porque gente porque eu vou fazer uma coisa que eu amo que é o quê e lá na 25 e no braço e hoje quem vai comigo vai ser a Nicole e a Isabela que vão junto comigo a gente vai fazer comprinhas tô indo aos pouco com elas por conta que não dá para ir com todas porque eu não quero levar a Miria que lá é muita gente e a imunidade da Miria é baixa pode ficar doentinha então não quero então a Pietra vai ficar com ela e hoje eu vou com a Nicole e com a Isabela porque elas vão escolher as coisinhas delas né gente porque elas já estão adolescente e elas gostam de escolher as coisinhas dela e eu não tô indo fazer compra de uma vez acho que eu falei para vocês em outro vídeo não lembro que eu não estou indo por conta de assalto nessas coisas que acontece e também porque você quando é com pouco dinheiro gente você tem uma noção é uma noção de para você comprar e valorizar mais o dinheiro não sair que nem a louca gastando tudo pela frente então o que acontece vou dar um só uma coisinha no meu rosto eu não tô indo para comprar nada para mim sério não tenho para comprar nada 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 para mim talvez eu compre um biquíni uma saída de praia porque eu vou passar o Réveillon na praia talvez não sei ainda estou estudando vendo então eu não estou indo para comprar nada para mim ao contrário eu estou indo com muito dor e outra coisa eu já comprei uma bolsa comprei umas roupinhas vocês viram para ficar e ali então eu não tô indo comprar mas as meninas não sei se vou conseguir filmar a gente não sei linda estou eu com a dona Isabela que tá sem cinto coloco cinto e a dona Nicole vamos fazer comprinhas eu não porque eu não tenho dinheiro mas elas têm dinheirinho eu não tenho eu sou a durinha estou indo só de companhia enfim vamos lá na 25 e vamos também na no braço que elas querem comprar roupinhas vou mostrar em vídeo aqui vocês não vão mas lá no seu canal você vai né Nicole fala para a galera ir lá ver Nicole você vai deixar vai fazer o vlog e as comprinhas a Isabela você vai mostrar as comprinhas no canal da Nicole ou no meu no meu no da Nicole então tá bom então a Isabela e a Nicole vai mostrar todas as comprinhas delas lá para assistir para ver o que elas vão comprar e o que eu comprar eu mostro aqui para vocês tá bom porque vocês são minhas maravilhasasas e me conta vocês estão indo no Brasil eu tô encontrando vocês lá se vocês me verem vem falar comigo gente porque tem umas que fala assim ai eu vi você na estação mas eu fiquei com vergonha não tem que ficar com vergonha eu encontrei uma lindona no caixa eletrônico encontrei a outra na lanchonete gente gente encontro vocês eu amo de paixão quando encontro vocês lá e vocês vem falar comigo vem me abraçar vem falar nossa você é minha amiga que não sei o que e tal eu adoro amiga sua louca se me encontrar lá vem me abraçar por favor que eu amo um abraço de vocês gente linda vou mostrar para vocês tudo que eu comprei eu não fui lá para fazer compras para mim porque eu fico sempre indo lá então sempre estou comprando aquilo que eu gosto que eu preciso eu fui lá fazer companhia para a Nicole e para a Isabela que gente a Isabela passou mal caiu a pressão dela ela quase desmaiou estava muito cheia estava horrível eu não gosto de levar elas lá por conta disso gente porque lá não é lugar de criança mas elas queriam ir como a Pietra quer ir comigo amanhã então se amanhã eu voltar novamente para lá com a Pietra não dá para levar todas de uma vez tive que levar duas hoje e levar uma amanhã porque a Miria tem imunidade muito baixa e eu tenho medo dela ficar mais doente lá nesse lugar tudo que a Isabela e que a Nicole comprou vai estar no canal da Nicole então eu vou deixar o link aqui embaixo para vocês eu não sei que dia que elas vão liberar porque elas não vão gravar ainda e esse aqui eu já vou liberar amanhã mas enfim lá vocês vão ver todas as roupinhas que elas compraram coisa mais linda então assim quem é adolescente quem tem filho adolescente vai lá pede para assistir porque tem várias coisas muito muito legais do gostinho deles assim adolescente que elas querem agora escolher sabe coisas bonitinhas enfim vou mostrar tudo que está aqui em cima da minha cama igual falei para vocês eu não fui lá fazer compras para mim mas eu vi esse colarzinho de prata com essa Barbie aí minha filha falou mãe é de menina maloqueira falei ah mas eu sou maloqueira gente eu sou uma eterna menina e maloqueira adoro olha que graça no colarzinho comprei uma pulseirinha também aí comprei uma tornozeleira só que está aqui deixa eu ver se eu tiro aqui deixa eu ver se eu tiro aqui que fofinha que ela é de unicórnio ai eu achei uma graça aí comprei uma pulseirinha e um colarzinho também para a Pietra mas aí eu acho que elas vão mostrar no vídeo da olha gente que graça de prata muito fofo eu adoro essas coisas eu adoro esses bagulac todos eu adoro eu amo essas coisas e esse aqui é de prata que é ótimo que não fica preto aí deixa eu mostrar aí eu fui numa loja muito fofinha que vende coisas assim para iPhone e estava em promoção essas capinhas ó ai gente aí eu comprei vocês não vão acreditar quanto que eu paguei nessa capinha fofa de celular olha que gracinha muito fofa eu paguei 3 reais ó a etiqueta vermelha era 3 reais 3 reais 3 reais 3 reais miga olha que fofinha que fofinha também para você dar de presente de Natal não tem coisa melhor amiga amigues aí nessa loja aqui ó gente acho que não tem nome a loja não tem ferrou é só uma sacola vamos ver se tem algo aqui com o nome da loja não tem não tem é uma loja de presente é uma loja grande que fica na 25 mesmo em frente do armarinho Fernandes e ela é de três andar e vende muita coisa legal aí eu comprei dois desse negocinho aqui que é um organizador mas eu vou fazer de cachepô que eu acho lindo eu vejo isso no Pinterest aí aqui dentro ó ele é meio plastificado por dentro você bota um pires e bota uma plantinha eu uso assim ó de cachepô dois gente sério dois dois desse gracinha aqui ó que você também você pode guardar coisas e tal dois por dez reais tá eu vou usar como cachepôzinho ele é bem durinho gente é maravilhoso ó dois por dez reais dois tá aí eu comprei essas velinhas porque eu ganhei de presente essa caneca não é de lá tá foi só um presente que eu ganhei e ela é uma caneca de fazer fundir ó de chocolate você bota o chocolatinho aqui corta as frutinhas e tem aqui ó uma bolinha rosa e branca e aqui embaixo você coloca a velinha aí eu comprei a velinha para colocar acesa aqui e derretei o chocolate eu comprei essa cartelona cheia de velinhas ó para me usar e fazer várias delícias e é fofa ó caneca não vejo a hora de fazer essas coisinhas que eu amo aí comprei uma base que eu estava precisando da Bruna Tavares essa base eu paguei tá aqui o preço cadê o preço 34,40 nessa base que disse que ela é muito boa diz a lenda que é muito boa aí isso aqui a Nicole comprou de presente eu tenho um vou mostrar aqui mas é da Nicole ó lá vai dar de presente deixa aqui esse aqui esse aqui muito fofinho eu comprei dois também por 10 reais nessa loja e ele é também de colocar velinha por isso que eu comprei essas velinhas e eu acho coisa muito 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 fofa e assim gente dois por 10 e ele é cheio de borboletinhas e corações ó que lindo que fofo dois gente é presente assim que dá para você sabe presentear várias pessoas eu comprei um para mim e o outro eu vou dar de presente esse outro aqui tá então eu vou ficar e o outro eu vou presentear uma amiga muito fofo né ai eu também achei com a velinha assim dentro ai fica muito lindo aí eu comprei esse aqui muito lindinho ó essas frases bem bonitas coisas boas acontecerão aqui que combina com a minha casa assim rosinha eu paguei 17 reais nesse aqui e eu tipo amei ó bem bonito eu vou pendurar na minha casa pra trazer energias boas coisas boas é bom ter palavras boas aí eu comprei duas dois cachepôs de que gente de leão porque a pessoa aqui é leonina né então a gente tem que ter o que cachepô de leão eu comprei dois gente por 15 reais olha que graça esse também eu vou dar de presente então vai ter um pra mim e um pra me presentear olha que fofinho de leão então um é pra mim outro eu vou presentear com uma amiga de leão que eu amo ó vou colocar uma planta é muito leonina né gente muito leonina só que a amiga que eu vou dela não é que coisa né isso que eu comprei aí eu comprei também que eu estava precisando de um espelho aí eu comprei esse espelho aqui ó que é de gatinho ó que fofo e aqui você coloca batom coloca maquiagem ele fica assim ele é muito lindo e eu paguei nele 18 reais ó de gatinho eu quero comprar um outro também pra deixar na pitiadeira das meninas esse aqui é pro meu porque nossa é horrível se maquiar aqui esse espelho e eu amei e tudo assim né orna com a minha decoração da minha casa aí eu ganhei de presente mas foi eu que escolhi eu que pedi né esse quadro aqui ó que acabou molhando ali ó para o meu silicone aí tá aqui gravado meu nome é o Paulo Germani tá gravado meu nome aqui ó e já tem doações então se você quiser doar mas não é para o silicone não é para os peticos não vai ser para os meus peitinhos vai ser para um outro sonho que não é um silicone é um outro sonho que vai ficar aqui dentro aí quando eu abrir eu compartilho com vocês no momento vai ficar aqui guardado esse sonho e um dia vocês vão saber que não é peitolas é um outro sonho mas eu achei fofo rosinha então combina com a decoração da minha casa por isso que eu escolhi esse de silicone mas é muito amor aí comprei um presente eu não né gente as minhas filhas deram de presente para o meu marido uma roupa aí compraram para ele essa camiseta da Nike assim ó bem linda uma malha muito gostosa muito gostosa mesmo aí tem bolsinho assim ó mas muito gostosa mesmo azul deu de presente para ele essa bermuda linda cheia de âncora ó tô mostrando tô mostrando aquelas que compraram para ele e deram também meias e cuecas aí eu comprei esses cabelos gente que eu não sei se é verdade vocês veem que eu uso um rabo sempre tô usando eu queria rabo só que eu não não tinha só tinha loiro e esse aqui é orgânico gente esses cabelos é quase descarcado porque eu uso e às vezes não tenho cuidado mas eu gosto de fazer uma graça aí eu comprei esse aqui ó eles são orgânicos tá nossa bem parecido com o natural eu coloco em vez e quando para fazer um charme me sentindo assim né de vassa mas eu vou fazer rabo também com ele porque eu não gosto de usar assim eu gosto de usar tipo um rabo e eu vou usar gente é maravilhosa a textura tá top hein ó pode ir pranchinha pode ir secador porque ele é orgânico 100% 100% orgânico tá foi lá na 25 que eu comprei numa loja de cabelo vende só cabelo aí eu comprei você que também adora fazer uma graça amiga aí eu comprei esse liso que eu quero usar no natal bem grandão me sinto maravilhosa aí é tão bom né a gente usa coloca tira aí não quer mais e é baratinho foi 17 reais gente 90 é muito barato gente mas assim ele embola tá então assim é só para você realmente fazer uma graça tá amiga não dá para você tipo assim ah eu vou comprar para poder ficar usando sempre esse cabelo não não aconselho isso aqui é para realmente você ir numa festa fazer uma graça é igual às vezes eu vou no evento de cabelo às vezes não vou às vezes mudo então eu gosto de ter hoje mesmo eu fui para o braço com um rabo mas não é sempre que eu uso tá é mais mesmo assim ai agora agora a pessoa aqui não consegue colocar no saquinho essa sapatilha foi ontem que fui para o evento eu comprei essa sapatilha de biquinho vermelho assim eu paguei 25 reais nela fui numa lojinha lá na estação da luz muito confortável muito 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 gente e linda olha isso aqui Brasil que amor ai que eu tava precisando de coisa vermelha eu comprei essa bolsa essa bolsa eu achei um pouco salgado por isso eu paguei nela 150 mas é uma bolsa muito linda é uma bolsa mega estruturada ó tem garantia e ela é de verniz mesmo gente ela não é aquele que parece verniz ela é de verniz mesmo e é linda essa bolsa você não pode aparecer minha botosa essas as minhas comprei eu não fui para comprar coisas eu fui só para fazer companhia mesmo para as minhas filhas e e é isso elas não gostam de mostrar as coisas que elas compram aqui então se vocês quiserem ver vocês tem que ir lá no canal da Nicole tá bom porque eu sou proibido de mostrar as coisas dela daqui porque também ela grava né gente então ela quer mostrar lá no canal dela então vão lá assistir vou deixar o link aqui grande beijo fique com Deus ai porque eu adoro uma economia não gosto de gastar vocês gostam não gosto de comprar coisa barata apesar que a bolsa é um pouquinho mais caro e a roupa do amor o resto foi tudo baratex tá bom beijo fica com Deus e até o próximo vídeo tchau